Vamos lá, queridos! Bom dia pra você que é capricórniano, mais uma leitura na tua energia. Obrigada pela tua companhia. Deus abençoe sempre a tua vida. A leitura tá na energia geral de Capricórnio, elemento terra. Queridos, se essa leitura não for suficiente pra você e você tiver interesse em uma leitura particular, na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato. A gente dá início, assim, à mensagem de Capricórnio a partir desse momento. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui vem falando, Capricórnio, sobre uma mudança de cidade que vai te trazer uma grande vitória. É como se essa mudança estivesse no teu destino. Muitos estarão meio que na dúvida, terão que tomar ali uma decisão, mas eu acredito que a mudança vai acontecer e a mudança é um divisor de águas aqui na tua vida. Fala também que hoje vocês estarão bloqueando uma figura masculina, onde esse homem vai te trazer algum tipo de perda ou prejuízo. E você simplesmente vai bloquear essa pessoa. Aqui vem falando também sobre uma preocupação com alguém da família. E essa preocupação vai meio que trazer uma certa... Você vai ficar inquieto. Haverá uma inquietação em torno dessa preocupação, mas vai ficar tudo bem. E a gente começa assim a nossa mensagem a partir de agora. Aqui vem falando sobre Capricórnio resolver o documento de uma casa, que fala sobre a documentação, alguma coisa que é muito importante aí pra vocês durante a semana. Fala sobre o excesso de confiança. Há um excesso de confiança. Você precisa abrir teus olhos em relação a isso. Se eu tô financeiro, eu vejo a busca por estabilidade. Vejo mudanças significativas na tua vida. E tu conseguindo alcançar equilíbrio. Se eu tô de trabalho, eu vejo você conseguindo alcançar mudanças. Alguém vai te fazer uma proposta e você vai ficar meio que na dúvida em relação a essa proposta. Aqui diz que dentro dos próximos dias, alguém vai se negar a te ajudar. E essa pessoa vai simplesmente virar as costas pra você. Sentido financeiro, há um entusiasmo muito grande, caminhos abertos, novos planos, novas ideias sendo colocado em prática. E você recomeçando. Eu vejo uma fase de equilíbrio e de estabilidade na tua vida. Vocês estarão também evitando contato com algumas pessoas. É como se você evitasse contato com algumas pessoas e deixasse de lado de forma definitiva. O afastamento, o teu afastamento, em relação à família, é como se trouxesse prejuízo pra algumas pessoas que são pessoas aproveitadoras, pessoas oportunistas. Eu sinto que, aos poucos, você vai deixando a maldade, tudo isso pra trás. E eu sinto que é como se ressurgisse aqui uma nova, uma nova, vamos dizer, uma nova pessoa, sim. É como se, aos poucos, você fosse adquirindo conhecimento e por aí vai. Alguém vai te pedir dinheiro emprestado, sinto também. Eu não sei se vocês observaram, mas em toda leitura, veio falando sobre o afastamento de pessoas próximas, de pessoas da família. Eu sinto que é como se você tivesse ali algumas decepções ou há um acúmulo de sentimentos negativos e que faz com que você tome essa decisão de se afastar. E eu sinto que essa decisão de se afastar, ela traz sofrimento pra tua vida de uma forma grandiosa, entende? Ela traz muito, muito sofrimento. Um contrato que foi assinado, alguns dias atrás, esse contrato, ele vai ser quebrado antes do tempo. Tome muito cuidado com as pessoas que te cercam, com as pessoas que trabalham junto com você. Essa semana, muitos estarão tendo sonhos premonitórios. Aqui diz também que vocês estarão conseguindo alcançar estabilidade. Ouvir a voz do teu coração é necessário. Pra quem conheceu alguém recentemente no setor de trabalho e tá se envolvendo, tomo muito cuidado. Essa pessoa, ela pode trazer prejuízos no futuro pra você, pode trazer prejuízos e perdas. Em todos, em todo momento, vem falando que Capricórnio cortará o mal pela raiz e que algumas pessoas, no primeiro momento, não aceitarão ali o teu afastamento. Setor de trabalho, eu vejo mudanças significativas. Vejo também que as vitórias dos teus filhos também serão as tuas vitórias. Filhos terão vitórias aonde houve uma luta, aonde houve uma perseverança, aonde é como se houvesse a colheita daquilo que plantou. Uma amiga do passado volta a te procurar. Eu sinto que essa amiga, ela não foi uma pessoa legal no passado. Eu sinto que essa amiga, ela trouxe algum tipo de perdas. Você não consegue mais confiar, mas essa amiga, ela vai fazer de tudo pra se aproximar de vocês aí dentro dos próximos dias. Você também vai assinar um documento importante. E esse documento, ele traz pra tua vida estabilidade e equilíbrio. Ele traz mudanças significativas pra tua vida. Você vai perceber que tem alguém te stalkeando. Essa semana você terá dificuldade de manter o equilíbrio sobre as finanças. Pode haver gastos inesperados. Você também vai perder, ali, algum tipo de investimento que você fez a longo prazo. Sobre a família, alguém vai precisar da tua ajuda. Eu sinto que essa pessoa precisa da tua ajuda com frequência. Alguém vai te convidar pra fazer uma viagem. Mas eu sinto que nessa viagem terá alguns aborrecimentos. A pessoa amada vai mentir pra você sobre uma questão financeira. É como se a pessoa amada escondesse dinheiro, vamos dizer assim. Setor de trabalho, você vai conseguir alcançar equilíbrio. Vejo vitórias. E você percebendo que tem alguém ali tentando imitar o que você está fazendo. Amém? E o mais, que Deus te abençoe.